Fala galera, quem fala é o Peck? Fala galera, quem fala é o Mike? E aí a gente tá trazendo galera um novo vídeo aí de uma possível nova série ou uma minissérie chamada Guerra de Youtubers Tava jogando aí eu, Mike, Selbit, PK, Calango e Guaxinim e um mapa aí com os filmes da Disney Pixar formado aí pelo Monstros S.A., Tower Story, Vida de Inseto e também Procurando Nemo Era um mapa muito épico aí de Survival Games, Hunger Games e a gente tava fazendo uma batalha épica incrível né mano? Isso mesmo galera, e como que funciona? A gente tem que pegar os caras e matar eles e quem você matar será seu ajudante ele vai te seguir e te ajudar na batalha Exatamente, lembrando que pelo mapa existem várias chests ou seja, baús espalhados com diversos itens interessantes e o mapa é todo temático, fica uma coisa bem legal e tudo mais é um teste que a gente tá fazendo uma nova série digam nos comentários o que vocês acham né moço? Então bora pro vídeo, moço Bora Então galera, vamos começar já, mas antes vamos dar uma mostrada final no mapa lembrando que um lado é Vida de Inseto, outro lado é Monstros S.A. Depois tem Procurando Nemo e Tower Story Esse mapa é lindo, é maravilhoso Maravilhoso né E esses são todos os filmes da Disney Pixar os clássicos vamos assim né Então vamos lá Ai que louco Ai que louco Ai que louco Tô batendo um calão no ar Eu também tô batendo um selva de fombola Ai ó, já começamos então galera vamos lá então cada um tomando sua posição cada um tomando seu filme favorito aí, quero ver hein Eu entrei num aqui bem legalzão Eu entrei num aqui bem legalzão Como treinando seu Dagram 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 Ah não, Micael não Sai daqui Não, não, Rafael Lange aqui ó Ô, sai daqui Langerie Rafael Langerie Mas cadê o Rafael Lala? Lala Lala Cadê o Rafael Lala? Ah, eu tô com medo galera, eu tô com medo Vamos lá hein Imagina eu Ô, tem uma Lever aqui na boca Tô pior Ô, vocês podem falar que time não, que time não Que, que, que... Que que tá lá na boca do ET? Não sou eu Ah, não, mas Ih, filho, eu sou malo Que 7 mais ruim que eu peguei na minha vida Opa, tem uma coisa Eu sou um soldado americano Seu soldado Ryker, e você? Tô perdido Tem uma Ender Pesadelo Ô, tô até agora tentando notar o sinal Como é que eu subo no... Nossa, boa galera Fiz uma coisa muito boa Fiz um movimento muito bom Gente, eu tô muito indefeso Deu like no meu vídeo Galera, só pra lembrar Em cada quadrante de mapa Cada filme Cada de filme, vamos dizer assim Existe um baú secreto Que te dá uns itens mais poderosos possíveis Tipo, item muito forte Tipo, vários itens do baú mágico Vocês vão perceber quando vocês encontrarem Então, fiquem de olho aí Vou pegar a bússia lá Vai fazer a diferença essa bússia Nessa bússia vai me levar Vou pegar pra um caminho da cidade Ah, aquele ali, galera Ah, não, velho Mas é bom mesmo Caramba Então Ah, não Ah, não Você tem um defeito, galera Você tem um defeito Eu fui tentar encantar meu item Preciso de lá Ah, oi Nossa, que sujo Galera, não vou dizer nada Mas eu acho que talvez Eu encontrei um Hum Todo mundo olhando pra trás Aí ao redor Ah, não, velho Encontrou um o quê? Encontrou um baú Encontrou um jogador Encontrou o quê? A gente já sabe Quem acabar primeiro, né? Caramba, sabe que tem de baracão? O Farnatot's Ferry Não pode fazer time? Calma aí Não, se eu morrer É obrigatório Olha que da hora Que o mapa do monstro dessa É muito legal, hein Até o time É pro meu time, pô Caramba O Celso pegou todos os itens aqui Já indo Esses quadrantes que eu tô aqui Ah, eu sou Ah, não Eu caí Nossa Meu Deus, eu achei o baú das neves aqui Frozen? O cara não tem nem Frozen aqui Ele coloca Frozen no meio, hein Isso que é fun Você não tá entendendo Nossa, você não tá entendendo O que eu encontro Nossa, foi a chave dos neves aqui A chave dos neves aqui Eu já sei onde ele tá Ah, você tá subindo aí nesse fiozinho vermelho ou não? Peraí, cadê você? Cadê você? Não, 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 não Vem cá, então Pode vir, pode vir Tô te esperando Mano, não tem Não tem nenhum item Vem cá, Celso Eu prefiro que você Ai, ai Olha, galera, eu tô entrando Vamos ver o que tem escrito aqui Hum, entenderam, hein? É, consegui Nossa, fiz um falsete aqui agora Pra pular É, eu percebi Bom, gente, eu tenho que tentar chegar No lugar mais alto Galera, lembra Quanto mais alto Mais recompensador são os baús Oh, não recompensa nada, hein Meu Deus, meu Deus Oh, devia ser um crime O que eu peguei aqui O que? Eu Oh, na moral Eu vou ficar aqui pra sempre Nossa, eu tô nem aí Esse lugar eu gostei tanto Que eu vou ficar pra sempre Oh, sacanagem Oh, galera, eu lembro uma coisa, hein Alguns lugares só são O Gostini morreu de novo Nossa, mas Esse é um ordinário Não, não Celvio, eu tô chegando Celvio Não Não Ah, alguém me acertou a flecha Espera, é você? Não acertou não Não, galera Tentei o impulsivo Não consegui Meu Deus, eu morri Eu morri Ele tá lançando flechas contra mim Nossa Não, não, não Caramba, eu acabei morrendo por um erro bizonho Olha o cara ali, ó Não Olha o cara indefeso Olha o cara indefeso Galera Mano, mano, vai pegar o baú Olha o cara indefeso ali Vou pegar o baú Oh, acertei Ele pegou Ele pegou Peguei não? Que baú Olha o cara subindo ali Peguei Ai, não Peguei o baú Acabou as flechas, Peck Agora ficou O Mike pegou o baú mais forte do Toy Story Boa sorte Já tô indo embora daqui Peck Se bem que minha espada Não, não é muito forte assim não, hein Peck Ai, que droga Não, ai Eu morri Que droga Nossa, eu morri Ai, ai, ai Ai, ai Galera, vou ter que contar um segredo, hein Vou ter que contar um segredo Nossa, eu não morreu Nossa, eu morri Não, mas o que o Mike fez? Ele pegou o baú forte lá Mas tá o baú forte Do era do Giro não Oh, eu tô vivo ainda, tá? Ah, agora ficou Agora ficou Meio que vou descer daqui Oh, ai que tá, hein Eu já tô vendo o Mike Nossa, eu tô com muito medo Calma, eu não vou pegar seus itens Eu tô fora da primeira rodada, hein Caiu tudo Você ia ajudar a gente? Você morreu pra quem? Não, tudo Ah, não, eu vou virar a gente do PK Agora que eu lembrei É, só pode dar soquinho Pra ajudar ele Ok, então PK, infelizmente Eu sou seu ajudante Meu objetivo é Ficar ao seu lado Tudo bem, eu te alimento Três vezes ao dia Tudo bem Mascotinho Virou meu mascotinho, hein, PK Pô, virei mascote pra PK, hein Ajuda ele, então Ai, eu vou ajudar ele aqui agora Não acredito Matei o rei do PVP Pior que essa parada de ajudante É muito boa, hein Foi por causa do PK que eu morri Nossa, então o PK tem dois ajudantes PK, eu tô dropando todos os dias O PK tem dois ajudantes PK, olha ali atrás, ó O gel, Selby, tá tempo aqui Oi Estamos dois agora Selby, Tp, olha ali, ó Olha ali, ó A nossa presa ali, ó Olha a presa ali, ó Olha, ó Selby, você tá aqui Olha a caça Ai, desgraça, que susto, mano Mas a gente pode usar e tem celbit. Ah, acho que era maduro não tem problema, né? Se ele não quiser. Olha ali a nossa caça. A nossa caça ali, ó. Mestre, vamos aqui. Muito obrigado. Outros estão, outros estão. Aqui, mestre, mestre, o capacete de ferro. Muito obrigado. Ele tá com o enderpeel, porque ele morreu. O enderpeel tá de sacanagem. Me dá essa camiseta verde. Tá, eu volto ou não? Eu tenho muitas roupas. Mestre, PK. Pek, tem que ficar aqui. Ah, não. Ah, não, mentira, mano. Mentira, não, não é possível. Não, mas é que ele tava batendo no calandro. Não, não é possível, não é possível, mano. Sai, Mike! Não, mano, meu enderpeel, não. Eu posso alimentar vocês? Olha que gostoso, meu enderpeel. Olha o meu spawn, mano. Ai, que gostoso. Não, meu, tava passando por lá. Você chegou lá. Para, Mike. Para, Mike. Para, Mike. Não, não. Golden Apple, valeu. Não, mentira. Nossa, boa. Você tem umas poções aqui, peraí. Gostinho, esquece o meu enderpeel. Não, você não vai fazer. Ai, que graça. Só o Dunkey Game Mode 1? Ai, que graça. Eu vou espalhar de pedra. Oh, valeu. Eu tenho uma de pedra. Ó, galera, só para fazer aí uma página de estatísticas aí. No caso, o PK tá vivo, o Mike tá vivo e o Guaxininho, ok? Ih, rapaz. Ô, caralho, ainda tem P aqui. Eu vou fazer uma de ferro aqui. Eu sou agilante no Game Mode 1, não, né? Não, no Game Mode 0. Alguém tem palito? Essa vida de ajudante tá difícil, né, meu pai? Alguém tem palito? Tipo, é, né? Não conheço. E o que você quer que a gente fala? O que ele sabe? Palito, palito. Não tem espaladinha, não, Mike? Palito. Eu acho que eles estão subindo lá na raia, eu acho. Mano, eu tô... Vigienei. Na Cláudia? Se você matar o ajudante de alguém, esse ajudante vira seu. Pode ser assim, pode ser assim. Gente, por favor, não morram. Gente, alguém me mata. Vamos lá. Mike me mata, por favor. Mike me mata, eu não aguento. Ali, ali, ali. Ô, eu trato vocês também, mano. Ali, ali, ali. Vamos à caça. É melhor você parar de tratar a gente e tratar o seu corpo. Tá bom, vamos à caça. Vamos à caça. Ô, você é cego mesmo, é pecado esquerdo aqui, mano. Esconde, esconde, esconde. Não, não, pode falar, não. Peraí, peraí. É tipo o do Hell of the Dead. Ah, tá. Olha ele, olha ele. Ô, merda. Droga. Nossa, a empresa. E aí, empresa? Não! Espera, o ele é um ajudante? Caramba, vamos morrer. Virou, virou meu, virou meu. Virou meu, virou meu. Virou meu, virou meu. Nossa, imagina eu contra o... Só deu um soco no seu. Roubei, roubei. Aqui, ó, ajudante, se alimentem. Ajudante, se alimentem. Obrigado. Eu quero roupinhas. Me dá roupinha também. Tô morrendo, Pé, aqui. Se eu posso sair, eu só me ferrou. Bom, pô, eu só quero dizer uma coisa, hein. O Guax Nin é o pior cara do PP que eu já vi na minha história e tem 26 caras atrás dele. Aqui, ó. Nossa, eu vou brincar, mas vou morrer esse veneno do PP que eu ia matar. Sério? Peraí, toma leite. Não tem leite, não. Quanto tempo falta ainda de venenamento? Galera, galera, me proteja, me proteja. Tem muito item aqui, ó. Ai, caramba. Até agora, 5 segundos que falta para venenamento. Ô, mestre, mestre. Ô, irmão, tira a armadura, na moral, tira a armadura. Ô, Mike, Mike, toca aqui, toca aqui. Não, 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 toque aqui, não, toque aqui. Nossa. Nossa. Não, dá TP, dá TP, dá TP. Dá TP, não pode. Peraí, eu tô jogando os item que eu peguei. Não, devolve aí, agora eu tô fraco. Ô, PK, tira a armadura. Ajudante tem que ficar pelado, senão confunde muito. Pô, querendo os item, roubar meus item, hein? Ajudantes, devolve. Pô, tá tudo aqui, Mike, ô. Ajudantes, ô, ô. Ajudantes. Pelo menos o Mike saiu veneno, né? Então até foi bom. Eu que tinha tacado, então eu que tinha que resolver o problema. Deixa eu ver que eu posso usar. Mano, agora o Mike tem um exército de soquinho. Ajudantes, eu vi aqui. Não, o Gostilinho tá quietinho, o Gostilinho. Tá tudo bem aí? Eu tô só pegando item, para mim. Ô, detalhe, sabe onde a gente tava aqui no Procuro Nemo? Isso aqui é aquele navio onde tem a reunião com o Bruce. Oi, eu sou o Bruce. Ai, que legal, PK. Nossa. Ah, mas é só uma curiosidade. Ô, pessoal, pessoal, ajuda. Eu tenho o objetivo, eu tenho o objetivo. Tadinho, mano. Espalhe-se e encontre o Gostilinho. Espalhe-se e encontre o Gostilinho. Não dá, não pode. Não pode, a gente tem que seguir. A gente tá atrás da sua cauda. Caralho, bem. A ladeira, agora a gente tá atrás da corrente. Nós somos seus mobs. Nós somos seus mobs. Porque mudou de lugar, agora você é um... Mas o Gostilinho tá muito, muito longe. Ô, Mike, eu tenho muito tipo de flash arco, tá pra você aqui, ó. Achei esse compasso, esse compasso era me ajudar. Ó quanta gente prestativa, gente. Adorei. Vamos lá, vamos lá. Obrigado pelo arco. Ô, não é meio OP a gente ajudar o Mike dando um soco no Gostilinho? Acho que melhor a gente só ficar de boa e... Não, não, não. Eu conquistei meu exército, tem que ir com ele. É verdade, né? Eu conquistei meu exército. Conquistei meu exército. Que horror, safado. Você me matou e já levou três. Tô vendo. Cadê, 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 cadê. Eu não sei, não vou as voar lá. Pode falar? Não, você tá com a moboca costurada. Mano, ele tá lá no... Vamos parar, hein. Vamos parar, hein, pessoal. Ô, ô, Mike, eu vou dar uma dica, Mike. Lembra que os Vicks não estão desativados. Não, ele tá lá... Eu não tô vendo é nada aqui, filho. Ô, eu acho que todo mundo viu, hein. Mano, ali, Mike. Ah, então deixa, eu vou andar por aqui. Ô, qual o nome desse cara da formiguinha lá do Vida de Inceso? É o Phil. O Phil? O Phil, o Phil. É o Uncle Phil? Galera, eu não tô achando ele, hein. Eu não tô achando ele, hein. Se ele desculpa, hein. É Flea, eu acho. A gente pode entrar dentro da latinha de Coca-Cola, Mike, pra ver o que a gente encontra lá. Ô, alguém me alimenta. Alguém me alimenta. Ô, mas eu não tô achando esse cara, velho. Esse cara eu não acho nenhum. Ô, Beck, me alimenta, cara. Eu sou eu. Ah, eu alimento sim. Obrigado. Sim, galera, vamos lá pra subir a Coca-Cola. Pera, você vai na Coca, ô, Mike? Vou. Ô, trai o movimento, hein. Eu digo que tá, só tô entrando. Ah, tá. Mas você está no Lê que eu dou de Coca-Cola, então logo você beba. É. Que graça. Eu ia cair. Ô, eu acho que esse pulo não é possível. É assim, é assim, é assim. Eu vou subir isso aqui inteiro. Ai, eu não gosto de água. Vai, galera, vamos lá. Com o céu de subir isso daqui, eu só mandei uma enderpola pra cima. Ué, eu não tô entendendo. Não tô com o céu de subir isso aqui, não. Eu tô com algum problema. Ai, tem que ser bom no caso. Eu vou ter que te pedir meus ajudantes, hein. Quer ver eu passar o céu, bitch? Ai, galera, eu tô chegando. Ô, o cara não TP, hein. Ah, não. Não pode dar TP, não pode dar TP. Uuuu. Boa. Galera, eu acho que a gente devia ajudar, hein. Porque vocês estão falando em à toa. E vocês deviam falar o que ele tá, hein. Verdade. Ele tá lá no... Mas você matou a gente... Legal que eu e o Selvus morrendo no mesmo lugar. Eu vi o clube do Selvus perecendo. E falta só água cheia aí, pessoal. Morri no mesmo lugar que vocês. Ô, eu desisto, hein. Eu vou sair dessa coca, vai. Ô, ô, ô. Por isso que o coca não é boa, né, galera? Né, filho? Se fosse boa, já estaria lá em cima, já. Enfim, vamos... Me ajuda aí, pessoal. Me digam, me digam. Eu te sirvo. Mano, eu já achei, só que eu não posso dizer. Eu também não. Eu sei. Eu acho que pode, hein. Eu acho que pode. Por que não pode dizer essa regra? Porque você matou a gente, porque a gente tá esfaqueado. A gente não... Então o que você tá falando agora? Gente... Eu encontrei a pessoa... É que assim, a gente tá só conversando na sua mente. Mas a gente não pode falar o que você não sabe. Ai, cu. Ah, não. Não, não. Não, não fez isso. Você traiu seus próprios súditos. Caraca. Caraca, o Vatni. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem três. É assim. Tipo, bispo, 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 bispo. Tipo, bispo, bispo. Na frente do Mike Foi uma batalha emocionante Foi uma batalha muito boa Que medo Nunca batalhei assim Nunca durei desse jeito É hora do duelo Eu imagino medo do Guaxin E eu que craftei Craftei a minha armadura inteira Eu peguei todos os ferros E fui craftando aos pouquinhos a armadura Foi muito boa Espero que vocês tenham gostado Se você gostou E até mais Falou